É o Davaladio Kekel, só pros falsos milionários Passa na quebrada as mina pira, deixa descobrir que isso é mentira De na vida os outros tá fácil passar, só metendo louco pro status alcançar Cê não cansa dessa vida de garupa, gozar com o pau dos outros só pra enganar Tá pensando que dinheiro é pastel, tudo endividado com a conta da renda Otário, tá pagando até de falso milionário, seu um milhão acho que é mil real Otário, tá pagando até de falso milionário, seu um milhão acho que é mil real Seu um milhão acho que é mil real Passa na quebrada as mina pira, deixa descobrir que isso é mentira De na vida os outros tá fácil passar, só metendo louco pro status alcançar Cê não cansa dessa vida de garupa, gozar com o pau dos outros só pra enganar Tá pensando que dinheiro é pastel, tudo endividado com a conta da renda Otário, tá pagando até de falso milionário, seu um milhão acho que é mil real Otário, tá pagando até de falso milionário, seu um milhão acho que é mil real Seu um milhão acho que é mil real